As notícias do Audiovisual e Cinema Brasileiros entram no ar agora aqui no CineJornal. Bom, e no programa de hoje tem entrevista com a atriz e diretora Helena Inês, que sempre tem ótimas histórias para contar. Bom, eu me encontrei com a Helena lá em Tiradentes, onde ela lançou o filme novo e o papo, ó, rendeu. Juventude para todas as idades. É com essa frase que você encerrou a apresentação do seu novo longa-metragem, A Alegria e a Prova dos Nove, aqui na Mostra de Cinema de Tiradentes. Por que, Helena? Ah, isso há algum tempo eu acredito, sabe? Desde que eu era jovem, que a juventude é além da idade. Eu tive amigos velhos, quando eu era jovem, que eram extraordinários, não é? Como Paulo Emílio Salles Gomes, né? Pessoas de cinema, não é? E extremamente jovens, eles criativos. Então, e Rogério usava essa frase também, jovens de todas as idades. E é realmente para jovens de todas as idades que eu fiz esse filme, não é? Mas se os velhos também gostarem, perfeito. Lírio, você é a pessoa mais importante por isso. O desejo, o prazer, a liberdade está na sua vida. Eu acho que desde que você nasceu, e claro, também está na sua trajetória como artista, como atriz, como diretora, e também nesse seu longa-metragem mais recente, Alegria, a Prova dos Nove, que trata, sobretudo, do prazer do corpo feminino, do orgasmo feminino. Como é falar disso nesse momento da sua vida, e nesse momento que a gente vive no mundo? É, esse momento é um momento exatamente feminista, né? É um momento que nós temos que falar de nós, e nos aperfeiçoarmos, não é? Porque o que mais interessa, e no caso, o que mais choca, é a mulher fingir o orgasmo. Isso é que é assustador. É assustador, tá entendendo? Então isso tem que se pensar nisso. Primeiro, nesse fingimento do orgasmo. Por que isso? Por que agradar de uma maneira tão absoluta e mentirosa ao homem? Por que essa insegurança? A partir daí. E existe, sim, um prazer que ela pode sentir, independente desse companheiro. É isso que eu falo no filme, do orgasmo. Não é só o prazer da mulher, como alimentar uma população. Então é o social e o individual. E não vejo por que esse escândalo. É um prazer lícito, né? O orgasmo. Por que haver esse escândalo com isso? Que medo é esse? Que a mulher se libere, que não precise mais do outro pra ter o prazer que existe no seu corpo. Eu queria que você me falasse dessa parceria com o Neymato Grosso. Na verdade, esse já é o quarto filme que ele faz com você. Ele começou fazendo O Poder dos Afetos. E o que eu acho muito interessante é uma sintonia muito fina que vocês têm nas trajetórias artísticas de vocês, mas também nos posicionamentos individuais. Vocês se alinham ali no pensamento do desejo, do prazer, da liberdade. É, tem alguma coisa entre mim e Ney que é profunda. Eu nem sei se seria no comportamento ou se é no sentir a si próprio. Entendeu? É como ele se sente e como eu me sinto. Eu acho que existe nisso uma... Dá muito certo. E realmente, na Alegria Prova dos Nove, o Ney faz o melhor desempenho. Eu não queria o Ney cantor, queria o Ney ator, personagem. Ele também, sabe? Queria trazer, do mesmo jeito que eu me trago com Jarda, queria trazer Ney com esse personagem. E ele foi maravilhoso. Ney, eu agradeço a você. Sabe, eu sentada junto dele assistindo o filme. Olha como você está lindo. Ele está olhando encantado pra Jarda. Solidário, sabe? Isso é que é o grande ator. E ele faz isso naturalmente. Então eu consegui descobrir esse caminho dele, que é a naturalidade, que é ele mesmo. Helena, e a mulher de todos? É possível a gente fazer uma relação da Ângela Carne e Osso com a Jarda Ícone? Porque não é de hoje que você faz, enfim, personagens, mulheres cheias de vitalidade, enfim, proativas, libertárias. Então, a atriz é a mesma, né? A pessoa que fez os personagens, né? É a mesma. O estilo, não é? E a linguagem dessa pessoa, dessa atriz, é a mesma, não é? É a mesma. Então, é uma relação formal. Mas são personagens imensamente diferentes. Imensamente diferentes. A Ângela Carne e Osso, ela termina pendurada, né? De cabeça pra baixo. Quer dizer, ela se deu muito mal. A Jarda, não. Nem um pouco. A Jarda, ela... Ela venceu os opressores. A Jarda já se liberta. Ela não é mais... É dominada pelo mal. E o comportamento dela também é esquisito, não é? É um provocativo que vai dar mal. Mas ela tem que fazer. Ela tem... A força dela, do personagem, é que tem que ser assim. A felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade. Eu gosto muito de play, disse meu marido. Quando você começou a fazer cinema ali no final dos anos 50, início dos anos 50, 60, existia um forte movimento feminista. E hoje, a gente está discutindo muito a questão do feminismo. Você consegue pensar essas discussões em cada uma dessas épocas? Quando você começou a fazer cinema naquele momento dos anos 60 e hoje? Então, é profundamente diferente. Isso foi das boas coisas que aconteceu. Foi essa consciência da mulher em segundo plano, sem a possibilidade de ter as mesmas oportunidades de um homem. Isso é geral. Isso nos anos, como você falou, no começo, quando eu casei, em 58, isso não existia. Não existia mesmo. Não havia uma cabeça pensante interessada nisso. Então, as mulheres tinham que reagir com seus próprios corpos, suas próprias vidas. E se davam mal. Aquelas mulheres realmente eram um pouco a Ângela Carne Osso. Elas tinham que se safar com violência daquilo tudo, fazendo também coisas que não são tão legais para elas próprias, como as chamadas traições, para poder encontrar seu caminho. Então, era desastroso. Realmente, esse período meu foi desastroso. Desastroso. A mulher não tinha a menor consciência. Você sentia também um pouco a Ângela Carne Osso, vivendo aquele momento, em algum lugar? Sim. Sendo ali a ditadura, a opressão, eu chutava bastante. Bom, tem uma sequência lindíssima que o Pedro Guimarães projetou, né? Dando chutes em Stênio Garcia, nas pernas, fortíssimo. Subindo uma escala rolante. Sim, nisso eu me senti Ângela Carne Osso. As aventuras sexuais de Ângela Carne Osso. Uma das dez mais megalomaníacas. O Helena, em que lugar a possibilidade de dirigir te colocou? É de ser melhor paga, principalmente, melhor remunerada. Porque ator, minha querida, não dá pra viver só de ator. E atriz tem que fazer televisão. Tem que fazer os streams. Isso eu não aguentaria. Tem que fazer coisas para ganhar dinheiro. E projetos aí que estão por vir, você rodou o curta-metragem Helena de Guaratiba. E eu queria que você me contasse um pouco, enfim, protagonizou o filme junto com o Cauã Raymond. É. E conta um pouco dessa história que vem ali a partir da Helena de Troia e dessa experiência. Foi extremamente agradável. Foi maravilhoso. Foi uma semana lá em Guaratiba. Uma produção maravilhosa. Está entendendo? Educadíssimos, finésimos. Não enchia um saco jamais como produção. Trabalhar com o Cauã foi uma delícia. O Cauã foi finíssimo, maravilhoso. E um dia ele me falou, vem cá, vem cá. Diz que os amigos dele gostavam muito de mim. Aí ele me passou o celular. Aí ele disse, livro, você tem que ouvir. Aí era o cara dizendo, mas que maravilha. Aí o Cauã tinha dito que era uma sorte, ele falou, trabalhar comigo. Muito obrigada, Helena. Não só por isso, mas por toda a sua vida. É uma história de paixão de um homem de 40 anos e uma mulher de 80. Isso aí. É a história realmente de Helena de Troia. Uma paixão antiga. Que ficou na história e que volta como se fosse uma reencarnação. O Cauã me falou assim, me diga um pouco o que é que você acha disso. Aí eu falei, vem assim, para ela é como se fosse uma memória. Ele achou perfeito. Está entendendo? Então é isso. Ele mexe com isso, com vidas passadas. Então eu olho ele. É muito lindo o filme. É muito lindo. Porque ele é muito apaixonado por Helena. Está entendendo? Ele não quer saber dele. Eu olho feio para ele, corto ele. Está entendendo? E no final resolve com ele e dou uma banana. Por que você escolheu a Afrodite, homem? Porque sempre foi uma armadilha. As deusas brigariam qualquer que fosse a minha escolha. Eu devia ter tido todas as glórias do mundo. Além do Alegria e a Prova dos Nove, do curta-metragem Helena de Guaratiba, tem algum projeto que você já rodou de cinema ou vai rodar? No mês que vem, no dia 10 de maio, começam cinco semanas na Bahia, em Ilhéus, com Henrique Dantas, que fez inclusive um filme de maravilhosos documentários, do Caymmi, dos Novos Baianos, e que faz o seu primeiro ficção. E o que é esse filme? Na Bahia, é um filme, o nome é O Silêncio, é um retorno ao passado dessa vocina, que é o nome desse personagem, que é uma personagem mística, revolucionária, que morre no filme. Ela é de candomblé, ela canta, mas ela não tem um terreiro, a mãe dela teve um terreiro, mas ela não tem. E é isso, é um personagem realista. Isso me interessou muito. Helena, é um prazer te encontrar aqui, nessa cidade, onde acontece a Mostra de Cinema de Tiradentes, também, que é um evento que te acolhe há muito tempo e muito bem, da maneira que você merece, deve. Obrigada, obrigada. Para mim, Simone, é um prazer imenso, você sabe, né? Falar com você, o Canal Brasil, está na Mostra de Tiradentes, e agradeço imensamente essa oportunidade de estar falando com vocês. Um grande beijo. Um beijo. E é sempre um prazer escutar a Helena, né? O Cinejornal de hoje vai ficando por aqui, e amanhã a gente se encontra de novo aqui no Canal Brasil. Um beijo imenso para você e até lá. Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa, e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Um abraço.